O que é a Serra da Mantiqueira? A Pedra da Mina passa a ser a maior montanha alcalina vulcânica das Américas e a quarta mais alta do Brasil. É importante também porque o local ainda conserva uma fauna e flora exuberantes com espécies endêmicas. A Serra da Mantiqueira estende sua beleza pela divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Algumas montanhas invadem o território do Rio de Janeiro. Até agora, o Pico das Agulhas Negras, com 2.787 metros de altitude, é considerado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o ponto mais alto da Serra. Ele fica no Parque Nacional de Tatiaia, no Rio. Um estudante de Geografia da USP de 23 anos, apaixonado pela Mantiqueira desde criança, deve mudar essa história. O montanhista Lorenzo Badini montou um projeto para verificar a hipótese, já conhecida por alguns geógrafos, de que o ponto culminante da serra seria a quase anônima Pedra da Mina, na Serra Fina, um outro maciço da Mantiqueira, localizado no estado de São Paulo, 20 quilômetros a oeste de Tatiaia. Essa hipótese, ela se fundamentava num documento cartográfico, uma carta topográfica, onde a altura, a altitude, aliás, da Pedra da Mina, era mostrada como maior do que aquela do Agulhas Negras, né? Entretanto, era uma cota altimétrica não confirmada. Patrocinado por uma empresa de geotecnologia, o estudante chegou ao topo da Pedra da Mina, local de difícil acesso de helicóptero. A equipe usou um aparelho sofisticado para medir a altura da montanha. O GPS geodésico recebeu sinais de 24 satélites para fazer a medição. O método foi o diferencial, ou seja, você utiliza dois receptores, né, sendo que a posição de um dos receptores você conhece, que foi utilizado aqui no caso o pilar da USP. Nós colocamos o outro lá no topo da Pedra da Mina. Então, fazendo medições sucessivas, fazendo comparações dessas medições, o receptor, ele é capaz de informar qual que é a coordenada e a altitude do topo da pedra em relação a esse pilar aqui. Feitos os cálculos, veio o resultado. A Pedra da Mina teria 2.797 metros. Lorenzo partiu em expedição para confirmar, pelo mesmo método, a altura do pico das agulhas negras. A subida pesada valeu a pena. A nova medição revelou que ele tem 2.789 metros, dois a mais do que consta nos mapas, oito a menos do que a Pedra da Mina. Já estamos encaminhando esses dados para os institutos responsáveis pela cartografação do território e pela oficialização dos dados cartográficos. Estas imagens são de uma produtora de vídeos que vai fazer o documentário Serra Esquecida. O encontro do estudante Lorenzo com o documentarista Willen Pinsdorf, hoje parceiros de projeto, foi uma feliz coincidência. Era justamente o que a gente estava procurando, um geógrafo para cuidar da parte científica do documentário e principalmente fazer a medição que era já uma desconfiança que a gente tinha que lá poderia ser mais alto que o Itatiaia, que é agulhas negras. Estudioso da região, o geógrafo Dirceu Teixeira, professor aposentado da USP, participou de várias expedições ao local. Aos 74 anos, continua na ativa. A nova medição do Pico da Mina servirá à pesquisa que ele desenvolve para mostrar que se trata da maior montanha alcalina das Américas, talvez do mundo. Nosso planeta Terra, as rochas mais comuns, elas têm quartzo, que é uma substância que aparece muito no granito. Agora, ali, na Serra Fina, não existe quartzo, então é uma rocha muito rara essa. Agora, o senhor também está trabalhando para mostrar que pode ser a mais alta do mundo, né? Sim, se não houver nenhuma descoberta recente que nós estamos procurando acompanhar na África, então ela já foi considerada a mais alta do mundo nesse tipo de rocha. Saber mais sobre a região da Serra Fina é a missão dos cientistas. Dados sobre a fauna e a flora também estarão no documentário. Ela é uma área rara. Lá em cima existem uns campos alpinos com espécies que só aparecem na corredeira dos Andes. Os animais são endêmicos ali, são próprios daquela área. Fenômenos que ocorrem ali são únicos. Nós temos formação de gelo especial ali. Entusiasmado com as descobertas que estão por vir, Lourenço só tem uma preocupação, a de que as montanhas da Serra Fina permaneçam do jeito que ele encontrou. A gente tem que continuar as pesquisas ali, tem que ver qual é a dinâmica desse ecossistema, tem que eventualmente começar a pensar num plano de manejo, para uma eventual unidade de conservação. Eu acho que um fluxo muito grande de pessoas num ecossistema frágil como esse pode ser danoso. A descoberta da Pedra da Mina como o ponto mais alto do estado de São Paulo impulsionou o projeto do documentário A Serra Esquecida. A ideia é compartilhar o ecossistema da região com cientistas, biólogos e estudantes de escolas e universidades. O negócio é aguardar. E o Repórter Eco vai se despedindo. Por hoje é só, mas você já tem um novo encontro marcado. A gente se encontra no próximo programa com novos projetos e ações por uma vida melhor para as futuras gerações. Música Música